Nisto consiste o amor, em viver conforme os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é que vivais no amor. Emana em título do seu comentário, caridade essencial. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente e no nosso coração para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre duas dimensões da caridade que são de fundamental importância. A primeira dimensão é uma dimensão de fato que nós não podemos menosprezar. Ela é fundamental, ela é muito importante, que é a caridade que nós realizamos externamente. O remédio que a gente doa para aliviar o sofrimento do doente. A nossa fala que nós disponibilizamos no nosso tempo para levar alguma informação, algum consolo para alguém que está passando por dificuldade. O alimento que sacia a fome daqueles que são mais desfavorecidos pelos recursos materiais. O cuidado que nós temos, exalando pelas pessoas que sofrem, menos favorecidas. Essa dimensão da caridade é uma bênção. Nós não podemos menosprezá-lo, sobretudo porque ainda vivemos em uma sociedade marcada por muitas discrepâncias sociais, por pessoas que necessitam desse apoio, desse amparo. Então nós não podemos menosprezar essa caridade. Aonde quer que nós a encontremos, ela é um incentivo santo a que a gente possa avançar como sociedade, que a gente possa diminuir o sofrimento. Se nós pudermos fazer essa caridade, ela é de fundamental importância. E isso também dá um sentido. A gente se sente um pouco mais útil quando a gente pode contribuir dessa maneira com o nosso próximo. Então essa dimensão da caridade, que nós realizamos externamente, ela é uma dimensão que tem a sua importância fundamental. Ocorre que ela não é a única. Existe também uma caridade que é uma caridade essencial. É uma caridade que ocorre portas adentro do nosso coração. É uma caridade que não pode ser medida ou avaliada simplesmente por ações externas. E que muitas vezes ela tem um papel mais importante no que diz respeito ao nosso crescimento. No que diz respeito às nossas conquistas efetivas. No que diz respeito àquilo que nós somos de fato capazes de realizar. Porque essa caridade interna é uma caridade que de fato avalia a nossa capacidade interior. Por que isso? Porque quando a gente age externamente, quando a gente oferece alimento, oferece remédio, oferece palavras externas, nós estamos mobilizando recursos que são externos. E que a mobilização de recursos pode obedecer às vezes algum impositivo social, algum padrão de comportamento e nada de errado com isso. Nada de errado com a gente buscar essas coisas também. Mas ela não necessariamente informa mudanças internas. Agora, quando a gente fala dessa caridade essencial, ela só se concretiza se nós mudarmos o nosso ser, aquilo que nós somos de fato. O nosso padrão de pensamento e de sentimento. Aquilo que nós enxergamos como perspectiva do mundo. Aquilo que nós temos de fato como visão do que acontece fora de nós. E como nós entregamos sentido às coisas que acontecem. Esse elemento interno é o elemento que caracteriza a pessoa que realmente é caridosa e não está caridosa em função da situação, em função das circunstâncias. A pessoa que é caridosa, ainda que ela não disponha de recursos materiais, ela consegue, com a sua presença, com a sua fala, com a sua postura, externalizar coisas positivas para as outras pessoas. A pessoa que é efetivamente caridosa, não importa se ela está cercada por pessoas que estão passando dificuldade ou, às vezes, por pessoas que estão na abundância, mas equivocadas. Ela vai conseguir externalizar algo de útil, algo de bom. Ela vai contribuir para o ambiente, para as pessoas que estão interagindo com ela de uma maneira positiva. E esse elemento interno, isso que caracteriza o nosso ser, quando nós pensamos em como ajustá-lo a essa dimensão de uma caridade essencial, nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós temos um guia, que é Jesus. Quando nós falamos do Cristo, o Cristo deve representar para a gente não só essa forma, esse padrão de como agir no mundo, mas com o pensar, com o sentir, as circunstâncias que nós estamos passando, o que nós acalentamos no nosso coração. Porque, às vezes, eu sei que isso não acontece com você que está nos ouvindo, é só um exercício teórico, mas, às vezes, a pessoa até pratica a caridade externa, mas ela não muda aquilo que ela sente. Ela até auxilia o outro, mas continua vendo o outro, não como irmão, filho do mesmo Deus, filho do mesmo pai, ainda reconhece uma falsa diferença entre ela e o outro. Às vezes, ela até pode curar a doença, o machucado do corpo, mas, às vezes, na forma de fazer, ela acaba criando feridas emocionais em pessoas que estão sadias. Por isso, essa caridade essencial, essa outra dimensão da caridade, sem menosprezar, sem desprezar a primeira, novamente, é importante, é necessário. Agora, essa interna, nós devemos buscar estar em sintonia com o Cristo. Viver, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, mas, acima de tudo, sentir a presença do Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações. Quando a gente estiver diante de uma pessoa, não importa se ela é uma pessoa abastada ou se é uma pessoa necessitada, a gente olhar para essa pessoa e sentir o que ela representa para nós, como se fosse o Cristo olhando para cada um deles. Quando nós conseguimos desenvolver essa habilidade, a caridade se torna parte do que nós somos. E aí, nós conseguimos, de fato, ter a essência, porque o externo vai aflorar, vai dar visibilidade àquilo que nós estamos construindo portas adentro do nosso coração. E existe um outro fator fundamental para que a gente possa considerar essa dimensão da caridade como relevante para as nossas vidas. Porque, muitas vezes, nós passamos por situações de dificuldades, de problemas. Os nossos irmãos e irmãs evangélicos têm uma palavra que eu gosto muito. Eles utilizam que é a palavra testemunho. Às vezes, a gente tem que passar pelo testemunho. A gente tem que passar por aquela situação que é a situação difícil, é a situação dolorosa, é a situação de escassez, de falta, de problema, de limitação. E quando nós ajustamos, afinizamos, harmonizamos o nosso íntimo, nosso coração, nossos pensamentos, com o Cristo, nós conseguimos passar por essas situações de uma maneira mais efetiva. A gente não cede ao desânimo, a gente não cede à desesperança, a gente não deixa de sentir as dores e as dificuldades, mas nós somos capazes de testemunhar, de fato, aquilo que nós construímos portas adentro do nosso coração, da nossa mente, com essa sintonia com o Cristo que passa a viver dentro de nós. Então, sem desdenharmos, sem desprezarmos a caridade externa, ela é importante, ela tem seu lugar, procuramos também essa caridade íntima que é a de viver, pensar e sentir com Jesus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, e nos diz Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao famim e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamada. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o cor. Assistência, medicação e ensinamento constituem lodaridades santas da caridade generosa que executam os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro em coeficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre suplimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele vive em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos a alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Uma bela página de Emmanuel nos convida a esse olhar para essa outra dimensão da caridade que o Mestre nos trouxe através do seu exemplo. E aí, o desafio, a proposta para hoje é que nós exercitemos essa caridade essencial. Procuremos no dia de hoje, seja se estivermos em casa, no ambiente de trabalho, de convívio social, vamos procurar hoje pensar, sentir e agir como o Cristo agiria se estivesse em nosso local, em nossa condição, em nossa posição. Se a gente está dirigindo e, de repente, alguém deu aquela fechadinha fraterna na gente, ou se, às vezes, um parente, alguém nos irritou, pensemos, como é que o Cristo sentiria, o que Ele pensaria nessa situação e procuramos ajustar, afinizar o que nós sentimos, peçamos e fazemos com os padrões do Mestre. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Mestre 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 Legenda Adriana Zanotto